Chama, é diferente Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Jogando a pressão É o VM, vem, 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 vem Tu, 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 tu Já na confere aí, já tem um confere aí É tanta cabeça ligada, as contas já perdi As terras tão soprando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois bebês Chupa, chupa, chupa É pra sacar o paredão, ninguém Já na confere aí, já tem um confere aí É tanta cabeça ligada, as contas já perdi As terras tão soprando, caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois zerou É pra tocar nas vaquejadas e nos paredões Háu! A CIDADE NO BRASIL